Oi pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer uma receitinha aqui que é um pãozinho de maisena. É bem simples. Vão lá no meu canal, se inscrevam lá, curte. Então tá, aqui tem meia caixinha de creme de leite, vamos colocar um ovo, uma pitadinha de sal. O creme de leite também é opcional, né? É, o creme de leite sim, porque aqui o creme de leite no caso é para dar mais um sabor, né? Aí é três colheres de maisena. Como a gente colocou o creme de leite, pode ser que as três colheres vai ficar meio molinho. A gente vai dar uma mexidinha aqui e vai ver como é que vai ficar, né? Se vê que fica muito mole, a gente coloca mais uma colherinha de maisena. E se não for o creme de leite, coloca um pouquinho menos, uma colher bem rasa, né, de creme de maisena. Eu creio que tá, que dá para pôr um pouquinho, um pouquinho só mais de maisena. Vou acrescentar um pouquinho mais para ter garantia, né, para não ficar muito molinho. Hum, meia colher. Agora nós vamos pôr aqui, pessoal, uma pontinha de colher de fermento em pó. Um pouquinho, precisa muito. Beleza? Tá, agora já mexi bem. Eu vou ali, eu vou acender o fogo ali, colocar a frigideira e já coloco para vocês, para vocês verem. Beleza? Pessoal, já tá prontinho aqui, né? Eu já passei, untei com um pouquinho de óleo a frigideira. Coloquei aqui a grade em cima da outra, né, para poder ficar baixinho, que se não ele, é perigoso ele queimar e não cozinhar por dentro, né? Então, esse detalhe da grade, uma em cima da outra, tá? Simplesinho. Nesse aqui tem requeijão, mas não precisa pôr, se não é opcional. E também você pode pôr um queijo parmesão, você pode pôr uma mussarela ali no meio. É o... a gente aqui faz simples, que é o mais simples, que é o que a gente sempre tem em mãos, né? Agora o que eu vou fazer aqui? Dar uma tampadinha, deixar ele aqui por uns... Uns dez minutinhos, um máximo. Acho que nem vai isso. Tá? Beleza. Pessoal, então agora nós vamos virar aqui, né, o nosso pãozinho aqui. Pãozinho de frigideira. Eu ia jogar ele, mas eu não arrisco muito, não, porque quando a gente não quer, ele cai fora. Aí vamos deixar mais uns minutinhos aqui, né? Aí eu já passo pra vocês de novo, beleza? Então, pessoal, agora o nosso pãozinho de maisena tá pronto, praticamente. Tirar aqui. Ó, vamos virar ele. Olha aí como é que tá curadinho. Nós vamos dar uma cortadinha, né, pra vocês verem como é que ficou por dentro. Isso que a gente não colocou nada de queijo. Colocamos só um pouquinho de requeijão, né? Olha aí. Ai, gente, se vocês sentissem o cheiro... Hum, eu tava querendo comer agora aqui. Olha aí, ó, que delícia. O cheiro tá maravilhoso. Parece um pãozinho de queijo, né? É, mesmo cheirinho do pão de queijo. Agora nós já vamos tomar com um cafezinho aqui. Já vamos degustar. Beleza, então? Curte lá e comenta pra nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.